Hoje já não penso em nós, eu penso mais em mim Onde eu prefiro ficar só do que sofrer mais por ti Os nossos momentos adós, ei, olha eu já esqueci Tudo o que eu quero agora é me renovar, distante de ti E o mundo deu tantas voltas, essas voltas também dei Tudo pra te esquecer, fiz isso everyday Não envolvo o coração, hoje isso eu já sei E sempre que pedias pra voltar eu concordei Mas top ali chega, pode jogar outra pedra Esse truque já não pega, eu tô no mar de sossegar Não é possível mais voltar Eu não quero mais voltar Eu não quero mais te amar Tu fizeste me mudar Eu preciso superar Eu prefiro ir pro bar Ainda há mágoas pra afogar Eu só penso em melhorar Eu preciso viajar Espire-se em outro lugar Eu não quero mais te olhar Tô cansado de tentar Sempre falhar Sempre falhar Eu preciso renovar O meu estado emocional Preciso renovar O meu estado emocional Eu só penso em renovar O meu estado emocional Quero renovar Quero renovar O meu estado emocional Eu não quero mais problemas 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 Não quero mais problemas Não quero mais problemas Eu não quero mais Eu não quero mais